Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para uma sessão de unboxing. Hoje estamos fazendo esse vídeo dentro do Clube Social do Juventus. Bom, vamos lá. Bom, nós temos duas camisas. São camisas de torcedor, com uma estampa bem chamativa. Bom, compartilhem esse vídeo, curtam e nos sigam nas redes sociais. Música 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 Música